O céu à noite lá é uma coisa linda, assim, então a gente tentou transformar esse edifício basicamente num jogo de luz e sombra. O ano de dia ele é mais fechado, mas à noite ele abre, ele se abre com iluminação e tudo, acho que ele tem esse efeito que é interessante, que é muito diferente de tardecer ao longo do dia. Bom, esse é um projeto da Universidade Federal do Ceará, que a gente fez em parceria com outro escritório, chamando Croquis Projetos. E eles chamaram a gente para fazer o projeto desde a concepção junto com eles. Então, esse projeto faz parte de uma série de projetos que foram feitos de vários campos no interior do Ceará, foi um processo de interiorização da Universidade Federal. O terreno não está num contexto propriamente urbano, assim, ele é perto do centro, mas ele é numa área livre, que não tem nada construído. Então, assim, a gente quase que teve uma oportunidade de fazer um edifício que é um pouco autorreferente, assim, ele não tinha um contexto que ele precisasse dialogar e tal. Normalmente, esses projetos, eles constavam de um plano diretor geral para o campus e o projeto executivo da primeira fase, que normalmente consistia de uma parte de entrada, né, que seria um pórtico, uma passarela e alguns blocos. Esse era o modelo, mais ou menos, padrão que estava sendo feito. Ao invés da gente fazer um edifício para ser o pórtico de entrada, a gente resolveu juntar isso em duas funções e fazer já o edifício administrativo como a porta de entrada do campus. Acabou se configurando no programa aí duas partes, né, uma parte mais aberta, que seria esse pórtico, praticamente sem programa fixo, e a parte do próprio, das salas administrativas, né, que aí teria um programa mais fechado, mais organizado. Essas salas precisavam quase sempre passar por mudanças. E como é que essas mudanças podiam acontecer sem que o edifício perdesse o caráter dele? Então, essas salas a gente faz voltada para o nascente, mas faz com a segunda pele. Por fora delas, a gente colocou uma parede de pavagós, que ela tanto atua nesse sentido de reforçar um pouco esse caráter mais prospectivo do prédio e também permitindo que se essas mudanças ocorressem, não prejudicassem a forma do prédio externo, mas também acaba que essa segunda pele ela protege da insolação, né. A construção é uma construção muito simples, estrutura de concreto, vedação de alvenaria, com texturas, então a gente tenta trabalhar muito com luz natural. Em termos de materialidade, a gente procurou explorar ao máximo a forma do prédio em si, e não materiais diferentes. Então, é basicamente textura branca e preta que fazem, que reforçam a volumetria do prédio, que foi se configurando pela distribuição do programa que a gente foi dando. E a gente no térreo colocou janelas altas, que iluminam toda essa parte dos corredores e possibilitam a exaustão, no caso das salas, elas são climatizadas, mas tem possibilidade de, se for o caso, abrir as janelas e ter essa circulação cruzada no sentido transversal da lâmina do edifício, né. No pavimento de cima, a gente coloca essa mesma circulação, só que com balanço para fora. Esse balanço tanto gera sombra para as esquadrias de baixo, e esse balanço a gente faz dele um empenna cega. Então a gente abre essa circulação superior toda para cima, de modo que a iluminação é toda zenital dela. O que a gente mais gosta no projeto, talvez, tenha sido é conseguir dar essa força com pouco, né, assim, usando os materiais, a luz, mais do que formas diferentes. Ou seja, essa ausência de um diálogo com a situação urbana, essa própria possibilidade de autorreferência, e ao mesmo tempo essa necessidade, pelo menos que a gente identificou, dessa simplicidade construtiva. Aos aos ciorgos, e aos ciorgos, a gente pode attrair o coração carácer que a gente trabalha assim, e a gente pode controlar a ruralidade.